Obrigada pela excelente apresentação e pela oportunidade que tivemos de ter a visão da comissão tão próxima e tão esclarecedora de alguma maneira. Eu creio que nós temos tempo para duas ou três perguntas e, portanto, eu irei passar a palavra à audiência para ver se alguém tem perguntas para desafiar a comissão. Boa tarde, o meu nome é José Ferreira. As questões que eu queria colocar inserem-se no âmbito do governo do espectro a nível da União Europeia. A primeira questão é, queria saber se considera que a recente experiência com o TSM será benéfica para a próxima revisão, a revisão que agora se inicia, na medida em que terá ficado adquirido, que regular a utilização do espectro não é a mesma coisa que regular redes ou regular serviços. A segunda questão era se não considera que seria benéfico que na próxima revisão o RSPG fosse, assumisse um papel fulcral da gestão da política do espectro a nível europeu, conferindo-lhe maiores poderes, nomeadamente a admissão de pareceres ou opiniões vinculativas. Terceira e última questão, quais os objetivos da ação 2.1 do pilar 2 do DSM na parte relativa à disponibilização e utilização da faixa dos 700 MHz, quando é sabido que a Alemanha já concluiu o processo, a França está em vias de concluir, quais são concretamente então os objetivos, ou não estará a comissão um bocado desfasada face à realidade. Obrigado. Eu já agora faço uma pergunta que é relacionada com o anterior, porque o seu engenheiro falou na transição para o 5G e falou também no crescimento exponencial da procura por serviços digitais. Isso, do ponto de vista económico, levanta um problema que é aquilo que os economistas costumam chamar de problema de excesso de procura. E, portanto, a questão que se coloca é como é que vamos disponibilizar o espectro suficiente para poder fazer face a esse crescimento exponencial da procura. Isto levanta, a meu ver, pelo menos duas questões. Uma possibilidade é pensar em questões de refarming, outra possibilidade é falar em questões de uso partilhado do espectro, e a tecnologia tem possibilitado isso, e pelo menos parece cada vez mais possível sem interferências. Agora, a comissão, representantes da comissão, e não só, muitas vezes falam na necessidade de uma coordenação, maior coordenação ao nível da gestão do espectro radioelétrico. Aquilo que eu gostava de perceber, porém, é quais são então os vetores específicos em que a comissão acha que a coordenação do espectro é ainda deficiente. Mais alguma? Mais alguma questão? Temos uma lá em cima. Eu percebo a lógica de uma maior intervenção da comissão europeia em matéria da coordenação do espectro. No entanto, receio um bocadinho a forma como isso possa vir a ser concretizado, porque julgo que temos uma experiência que nem sempre é melhor em matéria de coordenação da comissão para salvaguardar valores do mercado único, e que é a atuação da comissão no que diz respeito à concretização do que está disposto no artigo 7º da diretiva. Em que, em alguns casos, nos parece que, usando o argumento da necessidade de salvaguardar o mercado único, acaba por se pôr em causa o princípio da subsidiariedade, e os reguladores nacionais acabam por ser conduzidos, direto ou indiretamente, a opções que não são as melhores do ponto de vista do mercado nacional, mas sim a opções que são aquelas que parecem vir a suscitar menos conflitos com a comissão. Até porque, depois de haver um conflito com a comissão, abre-se um período de alguma incerteza regulatória. Não sei se nesta matéria o novo quadro regulamentar prevê uma melhor regulamentação dos poderes da comissão, ou um reforço dos poderes da comissão, ou fica tudo na mesma? Eu acho que as três perguntas levantam uma dificuldade muito grande a mim neste momento. Ou seja, quando nós lançamos uma iniciativa como o Mercado Único Digital, em que a primeira das iniciativas é, ao escultar as entidades relevantes, fazer-me uma pergunta que ponha a comissão na situação de dizer o que é que pensam, é uma situação unfair, como é que se diz? De facto, o José levantou alguns pontos interessantes, aliás todas as questões são interessantes, eu vou tentar responder de uma maneira relativamente vaga, precisamente porque eu não quero comprometer nada nas propostas que a comissão irá fazer, porque nem seria elegante a minha parte vis-à-vis ao trabalho que estamos a fazer, nem eu seria a pessoa mais indicada para isso. Mas há aqui um aspecto importante, quer dizer, o José, eu ouvi-o muito mal, mas eu penso que levantou a questão de qual é, digamos, quando nós fizemos um exercício a que demos o nome da telecom single market, como é que isto tudo se articula? Efetivamente, talvez as expectativas que nós tivéssemos ao nível da telecom single market não tivessem todas sido chegadas a bom porto. Contudo, penso que todas as discussões que fizeram ao nível, por exemplo, da neutralidade das redes ou dos aspectos do roaming representaram esta perceção que a nível europeu penso que é mais clara hoje do que há uns tempos, de que é preciso atuar em conjunto. Ou seja, ainda que eu perceba o interesse da subsidiariedade, ainda que eu perceba que há estágios de desenvolvimento diferentes, é evidente que há outros atores de mercado que sofrem dramaticamente com a falta de harmonização dos vários países a nível europeu. Nomeadamente, no 700 MHz, é uma área que está neste momento em perfeita evolução, em que o BEREC, nós próprios estamos em termos de discussões. fazer qualquer comentário acerca do que é que o RSPG poderia ou não poderia fazer, qual é o seu aspecto e como é que nós interpretamos, iria seguramente também levar a algumas dificuldades com alguns pontos de vista diferentes que nós temos, em geral, na Europa, sobre isso. E, portanto, eu acho que é importante que nós ouçamos aquilo que nos... e eu estou a tomar nota aqui do que nos estão a dizer, mas acho que é importante que a gente perceba que esta é a fase em que a gente faz uma reflexão e nós, os timings são muito apertados, nós faremos a reflexão ouvindo até ao fim deste ano. Lançamos, ou estamos em termos, em vias de lançar, uma série de estudos cibilados sobre os vários pontos que são importantes, inclusivamente, em particular, a questão do espectro e, portanto, é sobre isso que nós iremos formular as nossas políticas ou propor as nossas políticas. A transição para o 5G é extremamente interessante a questão porque releva, uma vez mais, como é que nós podemos articular um quadro regulamentar para o hoje com uma atenção particular a como é que as perspectivas da amanhã podem evoluir. E é aqui que há diferenças fundamentais entre, por exemplo, a questão do refarming, o exemplo partilhado, há, de facto, até com os dias que favorecem hoje ou que permitem, no conjunto de ferramentas, permitem mais ferramentas, mas há também diferenças fundamentais entre as várias regiões ao nível do mundo. Por exemplo, nós na Europa pomos particular atenção à ideia de que o 5G pode ser um instrumento motor para a internet das coisas e para, digamos, para os mercados verticais. Se nós falarmos com a Coreia, eles põem muito mais o foco, naturalmente, porque tem a Samsung e tem a LG, nos sistemas imersivos, na distribuição de televisão e, portanto, nós estamos, de alguma maneira, digamos, não em oposição, mas em articulação entre o que é termos frequências mais altas do espectro, por exemplo, a satisfazermos os interesses de sistemas imersivos, ou a utilização de frequências mais baixas, porque só precisamos passar menos informação, menos quantidade de informação. Portanto, eu não queria adentrar muito mais, porque, objetivamente, esta é a fase em que nós ouvimos, em que nós não queremos pôr para a frente um conjunto de ideias, mas eu acho que também podem ficar com esta mensagem de que, hoje, nós, na Comissão, pelo menos, temos a noção de que o desenvolvimento do novo quadro regulamentar, no desenvolvimento do novo quadro regulamentar, podemos ter que endereçar coisas que são mais disruptivas do que eram até agora. Acho que a Fátima levantou questões, um conjunto de questões bastante alargadas, ou seja, não vai ser business as usual, e, portanto, nós vamos ter que todos, coletivamente, ter alguma coragem para desenvolver propostas concretas. Muito bem, muito obrigada. Mário, penso que já estamos a ultrapassar mesmo o nosso tempo. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Eu agradeço muito a sua presença e vamos passar, então, diretamente ao próximo painel. Muito obrigado. Muito obrigada.